Estar no meio de nós, Senhor, através da Tua Palavra revelada que ela tem te buscado, Senhor, incessantemente. Obrigada por essa noite, te agradecemos por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu ainda vais fazer. Obrigada pela Tua bênção, pela Tua misericórdia e fica conosco nessa noite. É por nós que pedimos, te agradecemos e entregamos a Tua vida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, minha querida. Paz do Senhor, amadas. Tem alguns amados aí, a paz do Senhor pra vocês também. Né, Marquinhos? Que alegria estar aqui em casa, né? Igreja, meu povo. E revendo o pastor Paulo, a querida irmã Mona Lisa, que eu conheço desde pequenininhos. Eu também era pequenininha nessa época. Eu não cresci muito, pra falar a verdade. Eu tô muito feliz, me sentindo alegre, me sentindo em casa. Obrigada também ao pastor Tiago e à Raquel por terem me levado ontem lá pra ver. O pastor Hilton, que nos buscou também hoje, mesmo com o seu coração apertadinho pela partida da sua mãezinha. Eu louvo a Deus, por cada irmã que saiu da sua casa hoje pra adorar o Senhor comigo aqui. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo marcou esse encontro conosco. Não foi à toa que você saiu da sua casa, ouviu a voz do Espírito Santo, obedeceu e veio. Eu quero já começar liberando sobre a sua vida uma palavra de ânimo, de vitória, de renovação. Você veio aqui cultuar a Deus, mas você não vai sair daqui de mãos vazias. Eu sei que o culto tem muito mais a ver com entregar do que com receber. Só que quando nós entregamos a Deus, Ele já aproveita as nossas mãos levantadas e Ele nos devolve a água. Se você veio adorar a Deus hoje aqui, pode ter certeza que você vai sair melhor do que você chegou pra início de conversa. Feliz demais de estar com a minha irmã e de mãe, com a Maitê, minha sobrinha. De ver os meus sobrinhos também, o azar que eu levi. Eu tenho certeza, amados, de que o Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus, o meu amigo Espírito Santo, Ele tem tanto a falar conosco hoje e eu quero te convidar a continuar adorando a Deus nessa noite. Preparando um pouquinho mais do seu coração praquilo que Deus vai ministrar. A cada uma de nós, a cada uma de nós, eu quero começar cantando uma canção que diz Deus, eu vim simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Como aquela mulher que invadiu aquela reunião, naquele dia, uma reunião só de homens, onde ela não era nem convidada a estar. Mas ela chegou, quebrou um vaso de perfume, ou usadamente, nos pés de Jesus, chorou seus pés, enxugou seus pés com seus cabelos. Nessa noite o Senhor te chama a fazer algo extravagante pra Ele, como uma declaração de amor do exército. Quem veio aqui se declarar pra Deus, será que você pode ficar de pé? Vamos ficar de pé pra gente ter mais liberdade, depois você vai ficar sentadinha. Você vai ter tempo pra sentar, mas agora estica aí seu esqueleto. Levanta as suas mãos assim, já em posição de vitória. Porque você é mais do que vencedora, querida. Você não tem que ficar prostrada diante da sua dor. Você erva as suas mãos em posição de vitória. Enquanto isso, já adora a Deus, já adora a Deus. Que vontade de te adorar. Diga pra ele. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Simplesmente te adorar. Te adoramos, Senhor Jesus, sem me importar. Com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Simplesmente te adorar. Declarei. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te adorar. O meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é... Diga pra ele. Simplesmente te adorar. O meu coração pra te adorar. O meu coração pra te amar. Se me importar. Se me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto. Te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar. O meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é... Simplesmente te adorar. Adoram. Adoram. Adora a Deus. Adora a Deus. Adora o peito feliz. Adora aquele que é santo. Aquele que é digno de louvor. Aleluia. Só ele é santo. Só ele é digno nessa noite Do meu louvor Da minha adoração Santo Santo Tu és santo Pede com o moço Santo 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 Tu és santo Mais uma vez Santo Santo Tu és santo Ele nas suas mãos interpare que Ele é Santo 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 Tu és santo Senhor Tu és santo Senhor Tu és santo 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 Tu és santo 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 Tu és santo Deus Santo 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 Tu és santo 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 Tu és santo 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 Amém 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 Ser uma mulher que ora Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Vem encher as mãos e a noite A expedição de Deus Sopra em nós o teu fôlego de vida Sopra em nós o teu ar Aleluia, aleluia Prazer, transforma-me Transforma-me de dentro para fora De dentro para fora Transforma-me, transforma-me, Senhor Diga me remanci Me remanci Com tudo que eu tenho Com tudo que eu tenho E tudo que passou Vou esquecer, vou esquecer Uma nova história Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver A tua glória Eu quero ser uma mulher transformada Ser uma mulher restaurada Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Eu quero ser uma mulher que adora Ser uma mulher que adora Cheia do poder de Deus Ser do poder de Deus Eu quero ser, eu quero ser Enche-me, Senhor Enche-me, Senhor Você vai ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Você vai ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Você vai ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Você vai ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Você vai ser uma mulher que adora, 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 ser uma mulher que adora. Nós queremos ser cheias do poder de Deus Senhor, nós não queremos Simplesmente te conhecer de longe Nós queremos ser cheias do Deus Oh, aleluia Como é maravilhoso estar aqui nesse ambiente de glória Nessa atmosfera de glória Você não acha que esse é um ambiente oportuno Para um milagre de Deus? Eu sei que a gente não vive só Aproz de um milagre Mas eu sempre estou na expectativa De um novo milagre E se Deus quiser realizar um milagre hoje O que dizer? Deus tem um milagre certo para você também Eu queria convidar a Lislane Minha irmã para cantar essa canção comigo Eu tenho a alegria de estar aqui pertinho Da minha irmã matando a saudade E como a minha saudade era muito grande Eu vou levá-la para o Brasil um pouquinho Segunda-feira Aleluia Não é, Lix? Porque Deus tem um milagre para nós todo dia Essa é uma expectativa É isso que nós temos Um milagre para a nossa vida Um milagre para a nossa casa Um milagre para a sua família Você não vai sair daqui da forma que você entrou De jeito nenhum Porque o Senhor não desampara os que esperam nele Suas mãos estão abertas Para nos abençoar nessa noite Hoje você vai sair daqui com seu milagre Você crê Aleluia Aleluia Que pode agora Deus e Aleluia Vem lá Aleluia 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 O Senhor não abandona os que esperam nele Suas mãos estão abertas para abençoar Ele sempre socorre os que clamam Só recebe quem pede Só acha quem procura O que bate Vê as portas se abrirem E na hora certa O milagre vem Se você precisa de um milagre Deus tem Eu sei um milagre certo Na hora certa Pra você também Deus tem um motivo certo Pra cuidar da tua vida Como ninguém Estou falando de alguém que te ama Alguém que te chama Se você precisa de um milagre Então vem Quem precisa de um milagre? O milagre que você precisa Deus tem O milagre que você precisa O milagre que você precisa Só recebe quem pede Só acha quem procura O que bate Vê as portas se abrirem E na hora certa O milagre que você precisa Se você precisa de um milagre Deus tem Deus tem um milagre certo Na hora certa Pra você também Deus tem um motivo certo Pra cuidar da tua vida Como ninguém Estou falando de alguém Estou falando de alguém Que te ama Alguém que te chama Se você precisa de um milagre Então vem O milagre que você precisa Que te ama Direção e solução Olha meu irmão Deus quer te ajudar A chegar do outro lado Mesmo que as circunstâncias Gira ou não Que o falho seja muito pesado Não desista Não desista Insista Meu irmão Sendo em frente Em direção Seu amor Porque Deus não tem E que seu amor Não tem E que isso também Se você precisa De um milagre Deus tem Deus tem um milagre certo Na hora certa Pra você também Deus tem um motivo certo Pra cuidar da tua vida Como ninguém Estou falando de alguém Que te ama Alguém que te chama Se você precisa de um milagre Então vem O milagre que você precisa Deus tem Se você precisa de um milagre Então vem E receba O milagre que você precisa Deus tem Só Deus tem Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existem Não existem Nessa noite E se eu ficar aqui Adorando a Deus Com vocês Vai virar vigília É muito bom Cantar onde a gente Tem liberdade Onde a gente sente A presença de Deus Principalmente se a gente Está na nossa casa Né? Mas O Senhor me deu Uma palavra Pra dividir Com vocês Nessa noite E eu não posso Sair daqui Sem entregar Por favor Abra a sua Bíblia Na carta de Paulo aos Romanos Capítulo 12 Verso 2 Eu trouxe a minha Bíblia Deja entregar Eu prefiro ficar com o iPad Porque eu vou precisar Do meu óculos Que eu esqueci No hotel Aí eu estava ali Do lado da Mona Lisa E a ministra de louvor Cantando lindamente Essa canção da Cassiane Que ela não era nem nascida Quando foi gravada Aí eu falei Pra Mona Lisa Assim Mona Eu fiz vocal Pra essa música Eu e Lismane A primeira vez Que eu ouvi essa canção Foi no estúdio Com a Cassiane Cantando junto com ela E aí Pode ficar comigo Onde é que você vai? Só deixo você Ir no banheiro rapidinho Mas volta Tá bom E aí A Mona Lisa Falou assim pra mim Nossa Quanto tempo faz? Eu falei Mais de 20 anos Foi no início Do meu casamento A ela Você está muito melhor agora Eu falei Porque o milagre sou eu Amém? Você também acha Que você está Muito mais bonita Que antes? Vai olhar Suas fotos do passado Pra você ver Como você está linda Amada Você está linda Vocês acharam? Romanos 12, 2 Diz assim E não vos conformeis Com esse mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Pra que experimenteis Qual seja a boa A agradável E perfeita Vontade De Deus Aleluia Não se conforme Eu vim aqui Pra dizer Pra você Algo que o Espírito Santo Colocou no meu coração Nesses últimos dias Não se conforme Essa é a palavra Você já teve Do lado de uma pessoa Inconformada Alguém aqui Já conviveu Com alguém Inconformado Quando eu era Criança Eu Eu tinha uma Péssima impressão Dessa palavra Porque Quando a minha mãe Brigava comigo Ela geralmente Dizia Menina Você é muito Inconformada Com tudo Você não se Conforma Com nada Então na minha Cabeça Não se conformar Significava ser Malcriada Depois de algum tempo Eu fui entender O contexto real E o significado Dessa palavra Se conformar É tomar a forma De alguma coisa É assumir a forma De alguma coisa Então realmente Eu não me conformava Se eu não podia brincar Se eu não podia correr Se eu tava brincando Lá na rua E meu pai me chamava Pra estudar Eu não me conformava Mas era necessário Me conformar Existem formas Existem formas E formas Que nós precisamos Realmente tomar Na vida Mas existem situações Que Deus Definitivamente Não criou Pra nós A Bíblia diz Que no princípio Ele criou os céus E a terra A terra era Sem forma E vazia Deus não se conformou Com a forma da terra Com a forma Sem forma Então Deus Criou No primeiro dia A Bíblia diz Que ele disse Haja luz E houve luz Imagina Pelo poder Da palavra De Deus As coisas Começaram A tomar forma Aquilo que era escuro De repente Ficou claro E Deus criou A luz Antes de criar Os luminários Porque no primeiro dia Ele cria A luz No segundo dia Ele separa Águas e águas E forma O firmamento No terceiro dia Ele forma A terra Os continentes E as árvores Todos os vegetais A grama As árvores Frutíferas Só no quarto dia Deus cria O sol As estrelas No caso O sol É uma estrela Então ele cria Os luminares Ele cria Os planetas Os satélites O universo Só na nossa galáxia Tem 100 bilhões De estrelas Você pode imaginar isso Os cientistas dizem Que nós podemos ter 100 bilhões De galáxias Então não dá Para fazer essa conta O universo é infinito E tudo isso Foi criado Pelo poder Da palavra De Deus E nós No quinto dia Deus cria Os animais Terrestres No sexto dia Deus criou O homem A Bíblia diz Que homem e mulher Os fez E soprou neles O fôlego de vida E lhes fez Alma vivente E no sétimo dia Deus descansou E a Bíblia diz Que Deus Plantou o jardim No Éden E colocou ali Esse homem Perfeito Que ele fez Essa mulher Perfeita Ela não tinha celulite Gente Ela não tinha espelho Ela não tinha cabelo branco Com certeza Isso foi consequência Do pecado Ela não precisava Botar Botox Ela não precisava Fazer preenchimento Ela não tinha olheira E Adão Era aquele homem Sarado Lindo Perfeito Deus criou tudo E colocou no jardim Perfeito Aquela era a forma Perfeita Da vida que Deus Sonhou pra nós Mas não pode haver amor Se não houver opção De não amar Deus não colocou ali Robôs com um botão Pra adorá-lo Deus colocou um homem E uma mulher Com a opção De adorá-lo ou não De amá-lo ou não De segui-lo ou não E Deus só colocou Uma coisa que eles Não podiam tocar A árvore do conhecimento Do bem e do mal E Deus deu a eles A liberdade de escolher Um dia Eva foi passear No jardim E ela resolveu Dar ouvidos A quem não tinha que dar É a minha pergunta Pra você nessa noite E a quem você tem Dado ouvidos, querida Porque Os teus ouvidos Vão te moldar Aquilo que entra Pelos seus ouvidos Pelos seus olhos Aquilo que você toca Vai fazer de você Quem você vai ser Daqui a algum tempo Então eu vim aqui Pra te dar um sinal De alerta Guarde os seus ouvidos Escolha as suas companhias Talvez você tenha que apagar Alguns contatos Ali do seu zap Talvez você tenha que sair De alguns grupos Do facebook Mas não hesite Porque você está Preocupada com a sua forma Então você precisa vigiar Com quem você vai andar E o que você vai ouvir E de que conversas Você vai participar E Eva Uma mulher perfeita Ela foi contaminada Pela conversa de Satanás Através da serpente E a Bíblia diz Que aquela mulher Além de tocar Naquilo que Deus não deu Acabou perdendo Aquilo que Deus havia dado Porque toda vez Que a gente quer algo Que Deus não dá A gente acaba perdendo Algo que ele deu junto E como se não bastasse Ela ter caído Ela conseguiu Persuadir Adão A fazer o mesmo Você imagina O poder de persuasão Que há na mulher Deus fez a mulher Com algo a mais Por que que Satanás Não foi seduzir Adão Eu tenho a minha tese Não está na Bíblia Mas a minha tese É que ele não tinha O poder de persuasão Que Eva tem Porque Eva foi criada Com esse algo a mais Que a gente chama De ser do sentido Não está na Bíblia Tá gente Mas você que é mulher Não consegue prever As coisas antes Você que é mulher Não tem aquela famosa frase No seu acervo Eu te avisei marido Eu vi antes de acontecer E você não me ouviu Mas infelizmente Eva não previu o perigo Ela brincou com o perigo Deus nos dá Essa condição Muitas vezes De sermos sensíveis Ao perigo Pra gente avisar Ao marido Avisar os filhos Pra gente estar atenta Porque a mulher Sabe edificar a sua casa Mas quando a mulher Não usa essa aptidão Dada por Deus Pro bem Ela consegue persuadir Pro mal Nessa noite O Senhor está levantando Um exército de mulheres Cheios do Espírito Santo Que vão mudar A sua casa A sua família A sua criança A sua faculdade Mas não pro mal Vão mudar pro bem Porque você tem esse Esse dom De percepção Que Deus dá Às mulheres Infelizmente Eva conversou Muito mais tempo Com a serpente Do que com Deus Provavelmente O mundo perfeito Que Deus havia criado Pra que o homem E a mulher Habitasse Era um mundo Onde ele conversava Com Adão e Eva Todos os dias Na viração do dia Mulher Você tem se preocupado Com os seus horários Em que você Tem que conversar Com Deus A minha pergunta Pra você Nessa noite Você tem dado Prioridade Aos momentos Que você Precisa Largar tudo Pra se trancar Com Deus Entra no teu quarto Fecha a porta Do teu quarto E o teu Deus Que te vê em secreto Te recompensará Foi assim que Jesus Cristo Nos ensinou Ou você só ora Quando vem pra igreja Ou você só ora Dizendo amém Pra oração Da esposa do pastor No culto da mulher Que você vai Uma vez por mês Quando tem convidado De fora Ou você só ora Quando o pastor Paulo Vieira Vem aqui Faz aquela oração Ponderosa No culto da vitória E você apresenta A Deus Todos os seus pedidos A sua lista Orar não é apresentar Pra Deus Uma lista de pedidos Orar é uma forma De se relacionar Com Deus Através da comunicação E nessa noite Eu quero dizer pra você Que se você não tem Se comunicado com Deus Verbalmente Você não tem Se relacionado Com Ele Minha amada Deus não criou Um homem e uma mulher Simplesmente Pra admirarem o jardim Pra dominarem os animais Pra darem nome a tudo Deus criou Um homem e uma mulher Pra se multiplicarem E pra se relacionarem Consigo mesmo E com Ele Eu tenho uma boa notícia Pra você nessa noite Apesar da queda E apesar do pecado Deus continua disposto A se relacionar conosco Através de Jesus Cristo Eva pecou Eva persuadiu Adão A fazer o mesmo Mas Deus Ele estabeleceu Naquela hora ali Algo que estava escondido Era um mistério Mas foi revelado Ali pra Eva Naquele momento Eva Mulher Do seu ventre Vai sair aquele Que esmagará A cabeça da serpente Deus não desistiu De Eva Apesar dela ter Pecado Deus não desistiu De Adão Apesar dele ter amado Mais a Eva Do que a Deus Porque ele poderia Também ter recusado O fruto que Eva deu Mas ela era Tão maravilhosa Que ela conseguiu Gente Fazer um homem Perfeito pecar Pensa uma mulher Poderosa Era essa tal de Eva Eu quero dizer Pra você Que esse poder Que estava sobre Eva O poder dado Por Deus Continua sobre nós As filhas de Eva Mas esse poder O Senhor Quer que nós usemos Para o bem O Senhor O Senhor quer que nós Usemos Para a glória Do seu nome Você filha de Eva Que mora aqui Pra mim Do outro lado Do oceano Em outra nação Você que nasceu aqui Ou nasceu no Brasil Onde quer que você Tenha nascido Se você está aqui Como uma estrangeira Como um imigrante Você não é simplesmente Alguém que veio aqui Trabalhar Ou realizar Um sonho pessoal Você está aqui Por um propósito De Deus Você está aqui Por um chamado divino Você está aqui Porque você é uma missionária Alguém que Deus enviou Com uma missão específica E essa missão Tem o seu nome nela Para que você consiga Se alinhar a Deus Dos propósitos dele Para a humanidade Para que você consiga Participar dos projetos de Deus Para a humanidade Nesse tempo em que você Foi nascida Eu trouxe alguns desafios Para você E o primeiro deles é Não se conforme Com as suas frustrações Alguém aqui Já ficou frustrado Eu já Você imagina A frustração de Eva Gente Quando Deus pergunta Adão Não Eva Adão O que aconteceu Cadê vocês Ah porque nós Estávamos aqui E nos escondemos Porque estávamos nus Pelados Ah vocês estavam pelados E quem foi Que contou para vocês Que vocês estavam pelados Eles comeram do fruto Que eu proibi E Adão disse Foi ela Primeiro Frustração Descobriu que o maridão Não era tão perfeito assim Porque depois Que o pecado Entrou no mundo Nem o homem mais Ficou perfeito Nem Adão Querida Não coloque a sua expectativa Em seres humanos Porque senão Você vai Se frustrar Não coloque As suas expectativas De felicidade Nos seus amigos Mais chegados Com mais Importantes Que eles sejam Para você Não coloque A sua expectativa De felicidade No seu marido Porque ele Pode ser uma bênção Na sua vida Mas ele é imperfeito Ele pode esquecer Uma data especial Aliás agora O meu não esquece mais Porque eu fico Lembrando por e-mail Todo dia E eu lembro Para ele E para a minha secretária E eu digo assim Meu aniversário Aniversário de casamento É essa que é a foto Do que eu quero ganhar Ó, Elaine Dispara lá no zap dele Tá aí uma tática Para você Que o marido Esquece as datas Não coloque A sua expectativa De felicidade No marido Que você sonha em ter Quem é que é solteira? Quem é que sonha em casar? Ok Que Deus realiza O seu sonho Meu amado Que você possa encontrar Um português Cheio do Espírito Santo Abençoado Crente Cavalheiro Que abra a porta Para você sair do carro Para você entrar Que compre flores Chocolates Que não esqueça as datas Mas ele não vai ser perfeito Nem se ele for português Nem se ele for brasileiro Nem se ele for Lorte inglês Ele não vai ser perfeito E ao ler do engano Nós acharmos Que está na vida do outro A responsabilidade De nos fazer felizes A Bíblia diz Que a plenitude De todas as coisas Só habita em Jesus Então quando nós Colocamos a nossa expectativa Em pessoas Nós fatalmente Vamos nos frustrar Porque as decisões Que as pessoas tomam Nos afetam E eu vim para dizer Você pode dar a mão Na pé do ouvido Como diz minha mãe Lá no Ceará Eu te dou Na mão Na pé do ouvido Pessoas nos frustram Só existe um Que não pode nos frustrar Jó certa vez Diz sobre ele Eu sei Que tudo pode E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Ele não somente Não nos frustra Como ele não se frustra Como seus planos Não se frustram Porque ele é o todo poderoso Ele é o Deus Maravilhoso O rei dos reis Aquele que nos preenche E eu não sei Qual é a frustração Que você tem carregado No seu dia a dia Nesses últimos tempos Porque eu sei Que são muitas As frustrações Com as quais A gente tem que lidar Mas eu sei Que Deus Cabe em todas elas Deus é poderoso Para preencher O vazio Dos nossos corações Deus é poderoso Para nos levantar E nos fazer Seguir em frente Apesar das devastações Que sofremos Na nossa caminhada Você me conhece Talvez já ouvi falar Minha história Já sabe o que eu vivi Não vou ficar contando aqui Um passo a passo Da minha dor Mas já faz três anos Que o milagre sou eu Se você quiser mais Alguns detalhes Leve o livro Só tem 25 Então eu aconselho Você chegar primeiro Na fila Ali no livro Eu vou contar um pouquinho Não é só sobre isso O livro Mas existe Um pouquinho Do meu testemunho Que eu vivi Recentemente Há três anos atrás Deus Tomou meu filho Para si O Mateus De 17 anos E 11 meses E o Brasil inteiro Orou E o Rio de Janeiro Orou E Portugal Orou Os Estados Unidos Oraram E eu recebi Orações Em línguas Que eu nunca ouvi Na vida Que eu acho Que eu só vou ouvir No céu E mesmo assim A resposta de Deus Foi Eixua O milagre é você E eu falei Deus Mas é mais fácil O Senhor Ressuscitar o meu filho Do que me ressuscitar Porque eu estou morrendo agora Eu estou morrendo aqui Deus Eu estou morrendo Senhor Socorro Não me deixa Deus disse Para mim ali Naquele quarto Você tem rio Você não vai morrer Você vai continuar Você não vai parar E o milagre vai ser você Dessa vez Porque agora Eu estou dizendo sim Para o Mateus Mas é aqui na eternidade Você saber que o não De Deus aqui na terra Pode ser um sim De Deus no céu Depende da perspectiva Depende de como você Está vendo as coisas Talvez você esteja pensando Em outra situação Que você esteja vivendo Que nem seja o luto Deus disse não Para mim E Deus está querendo Te mostrar hoje Não, isso não foi o meu não Isso foi o meu sim Porque todas as coisas Cooperam juntamente Para o bem Daqueles que me amam Você ama a Deus Querida Quem ama a Deus Se relaciona com Ele Quem ama a Deus Continua adorando E servindo a Ele Apesar das frustrações Da vida Quem ama a Deus Não precisa que as coisas Aconteçam do seu jeito Para seguir em frente O Senhor quer levantar Um exército De mulheres fortes Mulheres lavadas E remidas Com o sangue De Jesus Mulheres empoderadas Pelo Espírito Santo A gente está falando Tanto de empoderamento Aí fora E as mulheres Tiram fotografia Com as apicinas capiludas Dizendo que isso É que é ser empoderada Bagaceira Ouvir está certo Essa palavra É esse termo Que eu queria usar Obrigada Senhor O empoderamento Que eu conheço O verdadeiro Está lá em Atos 1.8 E recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E vocês Amem as testemunhas Aqui Em Jerusalém Samaria Judé Em Portugal E até os confins da terra Nós estamos vivendo hoje Aquilo que foi profetizado Há dois mil anos Há dois mil anos atrás Aproximadamente Nós estamos fazendo Parte de um tempo De avivamento Querida Você está tendo O privilégio De participar De algo que Deus Prometeu que aconteceria E Ele está cumprindo Deus não deixa Nenhuma de suas promessas Caírem por terra Você tem promessa Aqui de Deus Não sei Não desista dela Só por causa Do que se perdeu Não desista dela Só por causa Das frustrações Que você viveu O Senhor Te diz Nessa noite Não tome a forma Dessa frustração Não tome a forma Dessa dor Não tome a forma Existem pessoas Que a gente conhece Olha e já fala assim Elas se parecem Com essa dor Certa vez Eu entrei num lugar Pra comprar Umas lembrancinhas Lá no Nordeste E uma mulher Me abraçou E falou assim Você é Ah Aí eu falei Ah Porque eu fiquei com medo De ela achar Que eu era Anitta Aí ela falou assim A mãe que perdeu o filho Naquele momento Eu fiquei indignada Eu olhei pra ela E falei Dá um abraço Você é evangélica? Ela disse Não, eu sou católica Falei Eu muito obrigada Os católicos oraram tanto Tanto por mim Pelo meu filho Por isso que eu estou de pé Mas eu queria dizer pra você Que eu não perdi meu filho Porque a gente só perde Quem a gente não sabe onde está E nessa noite a minha palavra pra você Não se conforme com essa frustração Não tome a forma dela Não tome a forma das perdas que você viveu Não tome a forma da dor que você viveu Seja a dor que você venceu Declare isso Todos os dias Eu sou mais do que vencedor Eu sou vitoriosa Isso não é pensamento positivo Isso é fé Antes que os coaches inventarem isso A Bíblia já me dizia Ser Diga ao fraco Eu sou morte Você pode estar aqui em pedaços Mas o Espírito Santo de Deus Que está sobre a sua vida Que foi profetizado Que foi soprado em você Que te fez alta vivente No momento em que você foi concebida No momento da sua mãe Esse Espírito Santo É que te capacita A viver aquilo que você jamais achou conseguiria Eu nunca achei que daria conta De certas coisas na minha vida Eu nunca achei Eu nunca achei que poderia estar aqui Pregando a palavra Cantando louvores Exaltando a Deus Não depois do que eu vivi Eu nunca achei Naquele momento ali Quando eu estava no meio daquele furacão Eu pensava Deus não vai dar certo Eu não vou conseguir Eu pensava Mas o Senhor me levava a declarar O milagre sou eu O milagre sou eu O milagre sou eu E essa palavra tem me carregado até aqui E eu só posso dividir o que eu tenho Se eu sou um milagre Você também pode ser Se eu sou um milagre Você também pode viver Essa realidade no seu dia a dia Você também é um milagre de Deus Você é querida Pensa no que você já viveu até aqui Pensa nas dores que você já venceu Pensa nas frustrações que você já atravessou E como você passou por elas E como você chegou até aqui Você é ou não é um milagre É ou não é E o Deus que fez tudo isso na sua vida Não tem poder pra completar essa obra E pra fazer infinitamente mais daqui pra frente A nossa vida é igual um videogame Vai mudando de fase Mas a gente vai ficando mais habilidosa O Senhor nessa noite Vai te dar novas habilidades Pra que você possa lidar com essa frustração Do jeito certo E você vai poder olhar pra ela e dizer Não vou tomar a sua forma Porque eu já sou feita A imagem de segurança Do meu Deus Glorifica o nome do Senhor Deus eterno Todo poderoso Não se conforme Olha aí pra duas ou três pessoas Dizem Não se conforma não querida Se conforma não Não toma essa forma não Não toma forma dessa amargura A Bíblia conta a história de Noemi Tá lá no livro de Ruth É um livro bem curtinho Que eu aconselho você a ler hoje à noite Uma sentada só O livro de Ruth Conta a história de uma mulher devastada Uma mulher que num período de dez anos Perdeu o marido E dois filhos Tem noção? Perder um filho já é uma devastação Imagina dois E ainda ficar com herança De duas noras Brincadeira gente Eu quero muito ter nora Tô brincando Quem é nora aqui é uma benção Na mão de Deus pra sua sogrinha Eu te desafio hoje A comprar um presente Com a sua sogra ali Ó Tem semijóia Tem bracelete Nada pode calar Mulher de fé Prova que você é uma nora boa Glória a Jesus Eu não ouviu glória Eu não ouviu glória Noemi tava devastada Mas ela tinha duas noras Duas bênçãos Que a seguiram A diferença é que uma Era mais resistente Que a outra Mais determinada Mais convertida E eu tenho certeza De que Noemi teve uma participação Essencial na conversão De Ruth Ruth e Orpha Elas seguiram Noemi De volta pra Belém Mas no meio do caminho Orpha decide voltar Porque Noemi disse Voltem pros seus deuses Voltem pros seus pais Eu não tenho mais nada A oferecer pra vocês Orpha aceitou voltar Tem hora Tem hora Que um cenário de Perda De dor De tristeza Tão grande Ele é pintado Diante de nós Que a nossa vontade É voltar atrás mesmo Mas eu vim pra te desafiar A não voltar atrás Se você já seguiu até aqui Então siga em frente Porque aquilo que tá Diante de você Não pode ser Inferior Aquilo que ficou pra trás O nosso Deus É um Deus De coisas novas O nosso Deus É um Deus De coisas maravilhosas De coisas melhores E Ruth aceitou o desafio E falou assim Não Minha sogra Peraí Não dá mais pra ficar Sem esse Deus Agora que a senhora Me apresentou esse Deus A senhora quer que eu volte atrás Não é disso Onde fores eu irei Onde pousares eu pousarei O teu povo será o meu povo O teu Deus será o meu Deus Que Deus me faça Isso e outro tanto Se alguma coisa Que não for a morte Me separar de ti Eu vou contigo Que aliança Que amizade Que cumplicidade Que alegria Pra uma sogra Ter uma nora dessa E Ruth foi com ela A Bíblia diz Que quando Noemi Chegou naquele lugar Devastada E é normal É normal Porque nós temos Que entender O momento que estamos vivendo Nós não somos malucos Nós não podemos Negligenciar A dor A Bíblia diz que Há tempo pra chorar Tempo pra rir Tempo pra prantear Tempo pra abraçar Tempo pra se afastar E Noemi estava vivendo Seu tempo de pranto Seu tempo de luto Não dá pra negligenciar Esses momentos Porque isso pode fazer mal Pra nossa vida emocional Nós temos que elaborar O luto Todas as suas fases E Noemi estava Elaborando o luto Só que no momento Daquela elaboração No momento daquela Crise existencial Que ela estava vivendo Você entendeu Por que de tudo aquilo Porque tem coisas Que Deus nos revela Mas outras não Ele revela Quando ele quer Ele diz o que ele quer Ele explica o que ele quer Mas quando ele não quer dizer Ele simplesmente não diz E não adianta Você querer dar uma de soberana Porque se você serve a Deus Você tem que estar disposta A lidar também Com o silêncio de Deus E a verdade é que O silêncio de Deus É muito devastador Não dá pra entender A Bíblia não explica A Bíblia não diz Que Noemi estava em pecado A Bíblia não diz Que ela estava sendo castigada A Bíblia nem conta Do jeito que contou A história de Jó Né? Que Satanás foi se apresentar A Deus Falando Desafiando Sobre ela Não há uma explicação Pra nós Que estamos lendo Não há Uma explicação óbvia Simplesmente Ela perdeu As três pessoas Mais importantes Da sua vida Num período muito curto E não só isso Ela estava fadada A ser uma mendiga Ela estava fadada A ser uma pedinte A ser alguém miserável Então ela entrou Na sua cidade Como alguém Nessa situação E ela disse assim A mão de Deus Se descarregou Sobre mim Eu quero mudar Meu nome Meu nome agora Não vai mais ser Noemi Que significa doçura Meu nome agora Vai ser Mara Que significa amargura Querida Quantas vezes As devastações E as lutas Da nossa vida Fazem com que a gente Se enxergue De uma forma diferente Quem aqui Já se viu assim? Pois é Uma mulher Muitas vezes Traída pelo marido Ela se olha No espelho E acha que a feia é ela Só pra descobrir Que a outra Que ele escolheu É um trambulhão Que eles nunca escolhem Uma mais bonita Né? É sempre uma pior É verdade É desse jeito? Pois é A culpa não é sua Você não tem que mudar A sua identidade Por causa daquilo Que a vida te fez Pegue a dor Que a vida te causou E transforme isso Em um testemunho De superação De vitória Eu lembro que Uma vez O meu marido Chegou pra mim No início do meu casamento E a pastora Antonieta Rosa Ela acompanhou de perto Esse momento Da minha vida A pastora Antonieta Rosa Como vocês conhecem A mãe do pastora Paulo Vieira A sogra Da minha linda Mona Lisa Ela me acompanhou Durante todo o tempo Em que eu orava Pra que Deus me libertasse Do irmão das drogas Isso há 23 anos atrás Na verdade Há mais de 23 Porque durante o meu namoro E noivado Eu lutei Pra que Deus me libertasse E quando eu casei Com ele Durante mais um tempo Nós lutamos Em oração Mas houve um momento Em que o Odilon Chegou pra mim E falou Não vai rolar Volta pra casa Dos seus pais Eu não tenho mais nada Pra te oferecer Você é muito querida Você é linda Você não merece Passar pelo que você Tá passando Eu nunca 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 Vou ser liberto Da cocaína Naquele momento Eu tinha uma escolha Ou eu me apegava A fé E a promessa De Deus Ou eu acreditava Naquilo que ele tinha pedido O Espírito Santo Que é só ele Que pode fazer isso Me empoderou Naquele momento De um jeito Que eu olhei No olho dele E disse Eu rejeito essa palavra E eu fico Com a promessa O que Deus me disse É que eu ia me casar Com um pastor Então é isso Que você vai ser Se preparar É claro que isso Não foi o poder Das palavras positivas Isso não foi o poder Do pensamento positivo Foi o poder Do Espírito Santo Que um tempo depois Tirou o Odilon Daquela prática horrorosa Que ele tinha De usar droga Maconha Cocaína Chegando em casa Todas as madrugadas Três, quatro horas da manhã Completamente drogado O Senhor Tocou no meu marido Um certo dia De uma forma diferente Que ele chegou em casa De joelhos E disse Ora por mim O Deus me transforma Ele me leva Mas assim Eu não quero mais ficar A partir desse dia Meu marido Foi completamente liberto Ele foi para um retiro De lá Ele foi transformado Ele foi renovado Com o Espírito Santo Com o fogo de Deus E há 22 anos Ele não sabe mais O que é tocar em drogas Eu estou compartilhando isso Com alguém aqui Nessa noite Que entrou É a primeira vez Que eu venho falar Nessa igreja Eu sei que alguns Conhecem a minha história Mas talvez você tenha Vindo aqui Convidada por alguém Que está enfrentando Uma luta No seu casamento Eu quero dizer Eu quero dizer que eu sirvo A um Deus Que tem poder Para transformar Lares Para transformar Maridos Viciados Em homens Abençoados Deus pode fazer isso Na sua casa Minha querida Envolva-se com Deus Não tome a forma Jacó Para Israel Mas não foi Deus Quem mudou o nome De Moemi Para Mara Foi ela Quem quis mudar Porque teve uma crise De identidade Porque quis tomar Forma daquela amargura O Senhor O Senhor não te chamou Para tomar forma Da sua amargura O Senhor te chamou Para ser uma mulher Que supera As suas adversidades E continua Mantendo a doçura Dentro de si Como é difícil Manter a doçura Nos tempos difíceis Como é difícil Como é desafiador Minhas amadas Eu não vim aqui Para dizer para você Que é fácil É por isso Que nós precisamos Do poder Do Espírito Santo É por isso Que nós precisamos Ser guiadas por Ele É por isso Que nós temos Que sair aqui Dentro da casa de Deus Nesse ambiente profético Ouvindo Aprendendo Recebendo de Deus A instrução Você saber Que aquilo que sai Aqui desse altar Tem o poder De transformar a sua vida Na medida em que você recebe Na medida em que você concorda Na medida em que você Sai daquelas portas E resolve praticar Aquilo que a Bíblia ensina A Bíblia é poderosa A palavra de Deus É poderosa A palavra de Deus É viva e eficaz Ela é mais poderosa Do que qualquer espada De dois fios Ela é apta A discernir pensamentos E...